O amor distante vou buscar Está numa estrela para nos guiar O amor é o sol que nos faz arder Brilhem, nunca nos deixe esquecer Eu quero te dizer quem eu sou São palavras que o vento levou E como foi que aqui chegámos Sentimos falta do que já provámos E como será quando acabar Vamos manter o que está a começar Pois estes muros estão a cair Os pés no chão Eu estou a sentir Levaremos o amor que está perto Conosco a céu a pé O amor é o sol que nos faz arder O amor é o sol que nos faz arder